Eu ouvi uma vez E li no Teu livro O que o Senhor fez Faz mais uma vez Que onde houver Dois ou três Juntos em meu nome Ali estarei Faz mais uma vez Toda a terra Será cheia Do conhecimento Da glória de Deus Como as águas Cobrem o mar Enche a terra Ao som da Tua igreja Eu ouvi uma vez E li no Teu livro O que o Senhor fez Faz mais uma vez Que onde houver Dois ou três Juntos em meu nome Ali estarei Igreja Regra sua voz Regra suas mãos Dê clara isso Diga Toda a terra Será cheia Do conhecimento Da glória de Deus Como as águas Como as águas Cobrem o mar Enche a terra Ao som da Tua igreja Toda a terra Será cheia Será cheia Do conhecimento Do conhecimento Da glória de Deus Como as águas Cobrem o mar Enche a terra Ao som da Tua igreja Oh, como nós chamamos Estamos indo Estamos indo Estamos indo, Deus Estamos juntando A terra Com os anjos Estamos entrando Na sala Do trono Diga Estamos juntando A terra Com os anjos Estamos entrando Quantos estão entrando? Quantos estão entrando? Na sala do trono Diga Estamos juntando A terra Com os anjos Estamos entrando Estamos indo Estamos indo Ao teu encontro Estamos juntando Estamos juntando Aleluia Oh, nós chamamos Nós chamamos Nós chamamos Aleluia 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 Amar Toda a terra Será cheia Do conhecimento Amar Na glória Na glória de Deus Como as águas Comem o mar Enche a terra Enche a terra Enche a terra Aleluia Nada além de ti Soberano Soberano Toda língua Raça Nação Toda joelha Se dobrará E fim cantará Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o Cordeiro de Deus Santo, Santo, Santo É aquele que ressuscitou E vive, 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 vive Oh, 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 oh Estamos juntando Na terra Com os anjos Estamos Amar Traz o nosso calor Estamos juntando Na terra Chega o céu Aleluia Aleluia Fecha as suas mãos E a sua voz Aleluia Aleluia Te honramos Te honramos, Deus Aleluia Aleluia A minha voz é pra dizer Aleluia As minhas mãos é pra dizer Aleluia 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 Quantos estão vivos Quantos estão de pé Pra dizer Aleluia Aleluia Quantos foram achados por esse amor Quantos foram libertos Pelo sangue de Jesus Nesta noite por dizer Aleluia 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 Eu venho salvo Aleluia Ai vim Aleluia Capo a gente Calo a gente A meus armad acht Meu leão Aleluia O meu aleluia Aleluia O meu aleluia Chegou o meu aleluia Aleluia Te damos o aleluia Te damos o coração quebrantado Eu te dou, eu te dou Você pode rir as suas mãos E só contemplar, só contemple sua beleza Só contemple a sua grandeza Contemple, contemple a sua beleza Contemple, contemple o seu Criador Sim, o Altíssimo, sim, o Altíssimo Não tenha pressa, não tenha medo Não tenha pressa, é o seu aleluia É o seu aleluia, é o seu coração É o seu aleluia É o seu aleluia Eu sei